As estrelas de Andei Eirs, Kim Volbin e Cristal, se reúnem em Wimbledon em uma foto incrível cheia de celebridades de alto escalão globais. Kim Volbin, Cristal, Ariana Grande, Tom Edleston, Andrew Garfield, em uma única foto. Kim Volbin e Cristal recentemente se reuniram na final de Wimbledon em Londres e chocaram os fãs com uma foto repleta de estrelas do evento. Em 2013, ambos os astros se tornaram verdadeiros ícones quando atuaram juntos no famoso K-Draman The Eirs. Embora não tenham tido muitas cenas juntos, a dupla mostrou seu talento para comédia quando estavam em cena. Durante o último ano, os dois se encontraram em várias ocasiões para grandes eventos globais, incluindo desfiles de moda. Em 16 de julho, eles compartilharam que iriam assistir a final de Wimbledon em Londres. É claro que, com as duas estrelas juntas, os internautas aguardavam ansiosamente a interação tão esperada entre Cristal e Kim Volbin. Felizmente, eles não decepcionaram, pois tiraram uma foto com os outros convidados David Lauren e Lauren Bush. E se isso não bastasse, uma foto do próprio evento mostrou uma visão ainda mais incrível, com Cristal e Kim Volbin no meio da multidão, rodeados por algumas das maiores estrelas do mundo. Na foto estavam estrelas como Ariana Grande, Andrew Garfield, Tom Edleston, Angela Bob e muitos outros. Após a divulgação da foto, os internautas tiveram muitos sentimentos sobre a postagem irreal. Embora a maioria tenha adorado ver que os colegas de elenco de Andê e Erza ainda estão tão próximos quanto antes.